Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, tudo bem? Estamos agora no final da tarde em Guaramiranga num apê lindinho, fofinho, que vocês nem imaginam, que está à venda que o Guaramiranga Blog está vendendo para você por um preço muito, muito bom, sabe? Com registrado, com matrícula, todo organizado, todo mobiliado que vocês vão ver já, já, já então curta a gente, segue a gente no Instagram do Guaramiranga Blog se inscreve no nosso canal, aí no YouTube, tá? curta aí a nossa página, nosso site, né? nos acompanha, que a gente tem muitas e muitas novidades para vocês estamos aqui na serra, certo? temos o nosso escritório aqui em Guaramiranga e muitas e muitas novidades então vem, 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 vem pra Guará, vem pro Guaramiranga Blog, certo? vem acompanhar aí o nosso canal Imóveis na Serra é com quem, gente? comigo, com a Patrícia, Patrícia Leitão estamos aí trazendo muitas e muitas e muitas novidades para vocês meus irmãos e infantes eu eia ea eu e e